A minha tristeza, a minha alegre cantando Vem me rir com a camistrada no meu cavalo Sempre me dando com o cavalo Vem me rir e me dizendo Não me esqueçam de um transporte Sem ser dos bois cuiapando Não tem um dia, um boi preto Por nome, descoberando Na hora da desligida, o prasiteiro foi padrão Cuidado por esse boi que nasceu e o padre ligado Esse boi é queimbroso, já bebeu em diversos anos Só caro pelas estradas, aquilo sempre é santo Na cidade de Barretos Na hora que fui chegando A banha da estoura A minha gente gritando Vem me rir com a camistrada no meu cavalo Sem ser dos bois cuiapando Vem me rir com a camistrada no meu cavalo O velhinho que morria, me assustou porque esmaiou O enadilho que afrouxou na briga, o soberano O soberano parou E se batem como fando Rebadendo como chifre Os bois que vinha passando Com a camistrada no meu cavalo E se batem como chifre E se batem como chifre Com a camistrada no meu cavalo E se batem como chifre 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 Amém.